Ah, se eu não fosse emocionado, eu não tava apaixonado no beijo que eu nem beijei Se ela não tivesse todo canto, não me olhasse provocando, pronto, tava tudo bem Ah, o que eu quero fazer, minha boca não pode falar Ah, não sei se cê pegou, mas tô doido pra te pegar, vem Meu sonho é ganhar um beijo da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo da moça do chapéu preto Cadê as moça do chapéu preto? Faz barulho Ah, o que eu quero fazer, minha boca não pode falar Ah, não sei se cê pegou, mas tô doido pra te pegar, vem Meu sonho é ganhar um beijo da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo da moça do chapéu preto Um beijo da moça do chapéu preto Meu sonho é ganhar um beijo da moça do chapéu preto O chapéu preto